O guito aos velhos, oh caralho Dá a dar festas particulares aos velhos Já visto nesta merda Opa é o peixe que temos Não se faz Quero que se não te cai ninguém, só meninos achavam o mundo Devo pra voar o mapa para nada Parece que estava fazendo a meia ameaça A meia não é inteira. Eles roxaram do lado esquerdo. Olha, esses não são tímidos. É verdade. Olha, eu matei um graças a Deus. Pelo menos não vou a secos. Uma vez mais... Agora, a velocidade de treino... Um avado, você simplesmente pode acertar! Um avado similar... A pinteiraər... Um avado sem você você... Um avado de treino... Um avado. Um avado. Um avado. Um avado. Um avado sem ela não é. Olha o Serafim, nem pontou, nem acampou, nem parou de fazer barulho, é sim, anda para o... Acho que o gajinho é de pontufas, não era de bode. Eu reparei em qualquer coisa ali meia para amarancar, estás vendo? Foda-se, deixei-me um caralho. Estão a ver os últimos dois? Há apenas um eliminado, deixe-me um tempo e feche-o. Foda-se. Ah, eu matei um! Até que enfim... Todas estavam a ver que ia atravessar 6. E foi porque passei à frente, só estava cagado. Nem tinha hipótese de mexer nas xixas. Estou no meio do que ver Está no meio do que ver Não pode ver Estão colocando uma câmera nos drones. É uma das melhores coisas. Distrai-te um bocado o que se passa no ecrã. Estou colocando um drone secreto. Aqui está a entrada do B. Eu tinha aqui um no meio. Agora não tenho a maneira de ir buscar. Estou no maçã. Corre agora para lá. Acho que isto foi apontado em A. A. Está tudo trocado. A. 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 Bundo. Olha isto! Ih! Matou o Tiresco à bomba! Ih! Que ganho das patos! Foda-se! Eu fico maluco! Oh pato! Imagina-se que eu não morri ali no túnel todo a passar uns para os outros Eu vou fazer voltar para trás e depois uns basa e volta outros! Está bem da louco meu! Apareci uns todos confundidos! Estás a ver tudo debaralhado! Olha, não tens nenhum! Na base tens um! Vai matá-lo o drone! O que você acha? Mais nada! Foda-se! Aí já me matou filha da puta! Ah! Este vai ama! Apesar de haver a cena do gajo não? Sim! A filha da p*** O resto, os luchos devem estar no vinho É, difusei 13 aqui a dia, mas um para o youtube que é para a malta sorrir Sim É só lá cozei Ainda hoje pus lá 6 vídeos no youtube Há um meu que os gajos estão todos acampados na base no PSS9 Sabe qual é o mapa, aquele tem os longos Cheguei lá com os drones e o caralho fodições Pus no youtube, vem um gajo chamado Riada O gajo diz que faz vídeos de coisa de De O gajo ainda chá perguntam-me se podia usar Ah bá, usava um todo E há mais nada É para fazer É para fazer por Para fazer vídeos de play se calhar Ou caralho ou filme Tchau Tchau Tchau